e aí galerinha do youtube brasil se liga aí ó se liga aí ó colheita de maracujá hoje que eu vi ali que tem um o s aqui também tá bom também liberna vamos aqui já mais amarelada tira isso aqui ó ó aí pega aí pega aí é isso aí vamos pegar mais onde é que tem mais em embora lhe dá o dinheiro e mais cura ali e aí e eu vi aquele lá bernadette se eu é aqui por baixo aqui e o primeiro tem um aqui que eu vi amarelo para isso vem ele tá por aqui nada achei 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 aí galera aqui ó madurinho segura aí dois tá bom agora vamos ver a nova remessa que tá nasceram e aí ele já tá balançando claro tá tudo maduro olha o tamanho deles olha o tamanho da cabeça de rinato o maracujá mas vai te lascar puxa é do tamanho do rosto de rinato goiaba é goiaba não tem não é eu acho que é maior que a tua cabeça eu acho que é maior que a tua cabeça eu acho que é maior que a tua cabeça puxa puxa e nascendo mais e então bonitão ali bernadette é isso aí galera será que tá dando para vocês verem porque ele tá na sombra ali e olha só bater nele lá bem pouquinho tá vendo vamos tirar ele agora é isso aí nós vai tirar ele e tem bastante flores foi boa e bastante maracujá pequenininho vou botar até o galho pra dentro é isso aí galera dá uma pausa aqui e se inscreve no canal aí vamos bombardear o canal de like e compartilhar aí galerinha a agricultura familiar galera e aí e aí e aí e aí e aí